Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, a gente está agora no lift aqui na estação, qual é o nome da estação mesmo? Não sei. Esqueci, você me falou lá embaixo. Não lembro. Então, a gente está numa estação de esqui aqui na Alemanha, quase no norte da Alemanha, e a gente está vendo um bondinho agora, deixa eu inverter a tela aqui, tá vendo? Dá para ver a galera toda lá embaixo passando. O vidro está meio congelado porque está bem frio, deve estar quantos? Edlisberg. Edlisberg. Deve estar quantos? Uns menos seis, menos dez? Dá uns menos três, mas sentido menos dez. A sensação térmica é de menos dez, né? A gente aqui, eu, Yuka e Joarley, as pranchas e os skis vão ali fora, tá vendo? Você bota no encaixezinho, vai todo frouxo, todo quase caindo, né, Yuka? E agora a gente está indo na pista mais longa daqui da montanha, que você sobe com o lift, né? Com os bondinhos. Nós tentando, nós fomos nas outras pistas lá do outro lado, ó, dá para ver aquelas duas lá do outro lado, né? Só que o pessoal não gostou muito não porque o lift de lá é um negocinho que você bota no meio das pernas e ele te leva igual uma cadeirinha. Só que a eu e a Yuka quase caímos, né, Yuka? Uhum. Só aí a gente foi para fora da pista, assim, só que a gente conseguiu retornar. É, Joarley caiu, tomou uma bastonzada no nariz. Tá doendo, Joarley? Faz toma uma porrada, né? Tá doendo, Joarley. Deixa eu mostrar para cá aqui. Não dá para ver muita coisa, tá tudo congelado lá fora, né? Mas tá maneiro, vamos ver como é que vai ser essa pista. Eu já tô vendo que tá lotada, olha quanta gente que tem. Ops, um caiu ali. Mas, de qualquer forma, tá lotado, a gente vai ter que ter bastante cuidado para descer. Espero que seja uma pista bem longa, né? Porque é mais chato você ficar esperando na fila para subir num bondinho e ser uma pista curta. Até que foi rápido. É, até que o bondinho, porque entra muita gente, a fila nem é tão grande, né? Mas, vamos ver. Eu acho que a pista vai estar bem lotada, não vai dar para arriscar muito e tão rápido, né? Mas, vai dar tudo certo. Só queria mostrar para vocês o bondinho que você vai pendurado no cabo, né? Bem legal. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, amanhã. Tchau!